Meus queridos, abraçá-los, dizer que hoje é mais um grande acontecimento e oficialmente anuncio o avanço com a nossa casa de apoio na capital João Pessoa para atender aos nossos pacientes que se deslocam de São José de Piranhas a João Pessoa a tratamento de saúde. Nós já oferecemos transporte, uma van no domingo, outra van na terça-feira, outra hora na quarta. Duas vãs por semana se deslocam levando nossos pacientes e por isso nós precisamos dessa casa de apoio. Também outros carros da nossa frota própria se deslocam quase que diariamente em apoio à nossa população. Esse era um sonho e uma demanda antiga que precisávamos. Agora sim, São José de Piranhas terá uma casa de apoio para apoiar e receber e dar conforto a todos os nossos pacientes na capital do estado da Paraíba. Forte abraço!